Olá, olá! Finalmente chegamos! Bem-vindo a Cícero Fide Literário. Aqui é um podcast que a gente fala de tretas de livros de Royals e de tretas de livros de Royals. A gente gosta muito de uma treta. A gente já vinha um tempo fora, por quê? Como a gente já falou no short e no comentário, eu fiquei sem internet, graças a Vivo Fibra, que é uma empresa maravilhosa, da qual eu não reclamei nada e eu não sujei todos os posts que eles têm no Instagram e no Twitter. E a Vânia teve uma pequena indisposição, mas estamos refeitas, né, Vânia? Eu tenho internet e a Vânia está em terraça. Eu não sei por cento, mas estou aqui. Mas está bem suficiente para uma treta. Ah, Amanda, sempre. A treta cura, gente. Tretas curativas. Eu preciso aumentar um pouquinho a câmera aqui. E aí, eu vou te pedir para seguir a gente, se você ainda não segue o canal. A gente aqui é muito legal, a gente conversa de muita coisa legal. Essa semana, a gente tem três assuntos super treta para conversar. Esse de agora acabou de chegar, então está fresco. Eu recebi a newsletter, passei para a Vânia. A gente almoçou e já veio gravar. Então, está quente. Se Deus quiser, ele vai pegar fogo. Essa semana. A gente tem um assunto treta show de livros. E a gente tem um assunto treta daquela barra pesada. A gente vai soltar uns shorts aí, só te botando no clima do negócio. A treta de hoje é uma treta da rainha da treta, que é uma pessoa que é sócia nossa aqui. E agora o Dan Whelton também está querendo virar sócio. Ele está produzindo com a gente. Então, você segue a gente, você deixa o like, porque ajuda o YouTube a mandar a gente para outras pessoas que também gostam dessa mesma treta. E você comente desde já. Desde já, eu vou pedir para você comentar. É a primavera que a Lady C prometeu. Porque quem segue a rainha da treta e o príncipe do nariz de palhaço sabe que a Lady C vem prometendo há um tempão que as coisas iam para o ventilador e que iam vir na primavera. A gente já discutiu aqui 500 vezes quando é a primavera no Rio Unido, quando não é. A gente já fez uma conferência de estudantes aqui, de universitários. Então, você coloca flores aqui nos comentários se você acha que essa é a primavera que finalmente vai haver justiça. Fora isso, eu vou te pedir para clicar aqui na descrição e ler o nosso disclaimer, onde a gente te explica tudinho que a gente está aqui só para diversão. A gente não... Nós não somos profissionais da notícia. A gente repercute o que está na internet. Eu sou a Moira Bianca e comigo está a Vânia Nunes. Dessa vez eu não... Eu errei. Nós somos nós. Eu estou tentando ficar na frente da minha janela aqui porque a gente está gravando fora do nosso horário e eu sei que essa luz incomoda. Você tem que acompanhar a gente, tem que seguir a gente e compartilhar. Que é para quê? Para a gente fazer mais seguidores e a gente conseguir ganhar algum cascalho para a gente ver o estúdio. Por enquanto, a gente está assim. Entendeu? Não reclama. Não vai nos comentar e dizer Mora, tem uma luz atrás de você. Não vai. Porque o nosso problema é falta de estúdio. Por enquanto. Então, o nosso assunto de hoje, Vânia. Eles estavam até fora da nossa programação da semana que é Harry e Meghan que continuam naquele mimimi porque, olha, William e Kate pediram para levar os Invisi Kids. Pediram para trazer os Invisi Kids. O sonho de Charlinho é que Harry assuma enquanto ele está doente. Então, essas notícias, Vânia, são muito cansativas porque são umas coisas inventadas por eles que os jornais colocam no ar. Eu imagino porque estão recebendo para colocar no ar. E uma mentirada infernal que só ajuda eles. que acho que ninguém com alguma inteligência vai achar assim, ué, William e Kate estão pedindo para levar essas crianças para ver. Ninguém nunca viu essas crianças. Pera! Por que ninguém nunca viu essas crianças? Eu acredito, Vânia, que tem alguém, mesmo quem gosta deles, que não acha assim. Ninguém nunca viu esses Invisi Kids. Depois de ter dito que a menina foi passar o aniversário com a Bisa de mesmo nome, né? Tiraram até uma foto. Aquela foto no jardim que Moira ama daquela criança. Eu acho que ela foto é uma aberração. Desculpa, as crianças não têm caminho. Então, assim, as narrativas sempre vão mudando, né? Sempre vão mudando. A princípio, as crianças conheceram os Bisa, os avós e tudo mais. Depois, não conheceram mais. Não existe nenhum registro de viagem das crianças para a Inglaterra. Porque no próprio... Isso não a gente está inventando não, tá? No próprio processo que ele segue, que a gente já falou aqui num dos episódios anteriores, um dia eu vou sentar e vou fazer shorts, a gente já te explicou de onde que Harry foi envolvido nesse processo de celebridades contra os jornais ingleses. Só uma pessoa como ele que cai. E agora que eu ando estudando para a gente fazer esse outro assunto, eu acho que isso, Vânia, é um problema de família. Eu tenho até uma teoria que eu vou dar uma pesquisada em genética para não falar cagada, mas eu acho que é uma coisa de sangue, sabe? Ok. Enfim. Ok. Mas antes... Nesse processo... Ah, fala, fala do processo. Eu vou falar um que eu te corto. Nesse processo, ele diz que nunca levou seu alecrim dourado invisibet para a Inglaterra, porque a Inglaterra é um lugar muito perigoso. Para! Se ele nunca levou, como é que ela tem foto no jardim lá de Frogmore? Então, a foto é mentira? O processo é mentira? O livro é mentira? O que é que a mágica é mentira? Né? Tudo é mentira. Mas, antes da gente entrar no assunto de hoje, rapidamente, vamos falar daquela blusa rasgada da nossa preciosa. O que ela foi fazer uma ação de coração cheio, puro, ler aquele livro maravilhoso para as crianças da ala de câncer? Olha com o que ela brinca. Essa mulher brinca com coisa que não deve. É, Penta, por isso que eu tenho ranço dela, por causa disso. E aí, ela repetiu uma roupa, uma coisa, ó, né? Porque é aquela roupa que aparece a foto deles de costa na Netflix, né? Carregando as crianças. Acho que em Frogmore, né? Hum, que é nesse tal aniversário que nunca houve. Que nunca houve. E a blusa está rasgada? Então, eu tenho uma teoria, tá? Eu vou te falar a minha teoria. Espera aí. Eu tenho tido esse teoria. Vodos da minha cabeça, tá? Várias. Porque a gente sabe, a gente já sabe das nossas pesquisas pesquisas que ela não repete roupa. Primeiro que ela não está aqui para isso de repetir roupa. Que ela é uma duquesa, uma princesa. Segundo que a roupa que ela recebe de merchan, ela tem que devolver. Terceiro que a roupa que ela comprava, que Charlinho pagava, ela vende no eBay e no Etsy. Não estou inventando. Está disponível. É só você procurar. Então, ela guardar aquela saia Maria Mijona com aquela camisa, acho difícil, tá? Para mim, para mim, Moira, vozes da minha cabeça. Aquilo foi gravado para entrar no Netflix. Entrou. Foi um extra que não encaixou tanto que estão de... de máscara. De mais. Eu ia falar uma outra coisa, mas fica mal. Então, são de máscara. Uhum. Com a mesma roupa que eu acho que foi o figurino daquele dia. O que foi gravado naquele dia? Meia dúzia de fotos sentado na mesa da cozinha. Uhum. Não é? Que, inclusive, está no meu livro O Príncipe que Sobrou para mim, a cena sentadinha na mesa da cozinha. Uhum. Foram gravadas as cenas do aniversário de Invisibet. Uhum. E foi gravada essa visita nesse hospital. Uhum. E, segundo, ouvi dizer, o Galo cantou que é um hospital que aceita fazer merchan para ajudar. o hospital terminado? Não. É assim, se fosse meu filho lá doente, eu não ia gostar que ele participasse de merchan. Porém, acredito que todo hospital precisa de ajuda. Então, é meio que uma mão lava o outro. Uhum. Então, a minha teoria é que isso foi gravado no mesmo dia para o Netflix. por isso que a silhueta dela é pré-Ozenpique. Não quer dizer que ela seja gorda, quer dizer que ela não estava... Ela estava mais cheinha. Ela estava. Tipo, cantora de... não sei o que lá, universitário, sertanejo universitário brasileiro que também fica assim. Uhum. Então, a minha teoria é essa, é verdade? Não, mas eu acho que faz todo sentido porque a primeira vez que eu vi a foto, eu achei que era uma foto antiga. Porque naquele perfil que tem no IG que mostra quase que ao vivo e em cores, quando ela está em um evento, qual é a roupa, já sabem até a marca da roupa que ela está usando e a gente sabe que tem a ver, né? Pode ser bem, não sei. Pois é. Tinha postado, sei lá, há uma, duas semanas, uma foto de dois mil e não sei quanto. Entendeu? E ali na descrição falaram, ah, isso aqui foi na época que ela foi fazendo não sei o que, eu nem lembro o que era a foto. Então, eu achei que era mais uma da época das antigas. Porque é melhor postar uma coisa antiga do que não postar nada. Mas não, eles estavam dizendo que foi tipo agora. Foi, semana passada, tinha, nos comentários, porque quando eu achei a silhueta, porque a silhueta dela sempre me chama muito a atenção, porque eu acho as perninhas dela, aquilo não parece ser muito saudável. Ela podia fazer um leg press, Vânia. A lua só tem perna fina, mas ela, sabe, podia fazer um leg press pelo menos para ser, não torneada, mas para ser funcional, porque não parece, parece que é um gravetinho mesmo de alguém que não faz nada, né? e ali, apesar daquela saia maria mijona, na saia maria mijona você já vê que tem alguma coisa errada, porque a saia já sai do quadril muito armada. Que estranho? Será que ela largou o remédio? Acabou o tratamento e largou, mas assim, de uma hora para a outra? Não, não. Perda, você gasta um dinheirão, toma injeção e na hora que você para, você já começa a engordar, que desgraça isso, né? Aí eu comecei a raciocinar. E aí, você vê cabelo, você vê tudo, assim, ainda falando desse livro que é um negócio super micado, que já... Já flopou faz tempo, né? A coisa da máscara a gente até poderia perdoar porque ela está numa ala sensível, né? A ala de crianças com câncer, tudo bem, até teria que usar, mas o corpo, você está coberta de razão, o corpo está muito mais cheinho da fase pré-injeção. Qual que é muito, muito mais inteligente que eu, consegue saber mais ou menos a época das fotos dela pela diferença de nariz. Eu não tenho nem essa vontade, nem essa curiosidade, nem essa inteligência. Mas como está de máscara, pelo menos até o momento que eu abri o Toy Texan, ainda não havia um consenso. Eu estou te falando que eu acho, eu acho que foi da época da gravação. Verdade. E detalhe, é um Oscar de la renta. A capacidade que essa garota tem de derrubar qualquer marca famosa é um dom. É um dom que ela tem. assim, na Shein, assim, é uma léplica, sabe? ela usa léplicas, porque não é possível cair tão mal, vãs. Sempre cai, nunca está ajeitado. Mostra gordura que é uma desgraça essa gordura, né? É pico invertido, é bainha, é... Não é possível que a roupa de qualidade, todas as roupas caem mal nela. é muito estranha. É um conjunto de short com casaquinho rosa cai mal. Então... Não dá pra entender. Não dá. Mas vamos ao nosso assunto porque hoje, gente, hoje ferve. Hoje ferve porque... É um frio, é um frio. O que eu estava falando com a Moira é esse Dan vai virar nosso sócio de pesquisa. porque ele vai assim no alvo do que a gente já falou. É. Olha aí que maravilha. Olha que maravilha. Dando credibilidade no nosso canal. Às vezes ele está esquentando tamborins para falar da barriga, das barrigas. Ai, tomara. Tomara, porque é o que está precisando. Esse aí vai ser para derrubar de vez. Vamos lá. Então, você não sabe de quem a gente está falando. A gente está falando de Dan Mouton. É um repórter, jornalista inglês. Ele parece novinho, mas ele não é tão novinho assim. Ele já trabalhou em vários jornais grandes, né? Assim, digamos assim, Legacy Media. Os jornais sociais, sei lá, como é que chama? Jornais que não são de internet, que não são blogs. Como o editor, como o editor da Família Real, não sei o que. E aí, ele, há pouco tempo, ele estava num canal alternativo de internet. E o programa dele era o programa mais assistido desse canal. E era Gib News que ele estava, não era? Era a ITV, era a Gib News, né? E de repente, ele sumiu. Ele tinha sempre, né, os haters aqui, ali, não sei o que, mas de repente, ele sumiu, ninguém sabia onde ele estava. E aí, vem uma acusação de um ex-namorado dele, acusando ele das coisas mais absurdas, de quebrar picolé, de fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, não, não, não. E a polícia investigou, começou a investigar ele, o canal de internet, demitiu ele de uma hora para outra. Houve uma tal entrevista que dizem que é muito controversa, eu já vi esse pedaço dessa entrevista, várias vezes eu não consegui entender. deve ter alguma coisa a ver com política de lá, que a gente não entende, porque a gente não acompanha. Mas o que o cara falou é que a pessoa que ele estava investigando disse, fulana, é, a fulana fez uma denúncia, sei lá. se bem se fulana era uma, era política, tinha cargo, tem cargo eletivo ou se ela é influente. A fulana, a fulana é muito chada, a fulana falou mentira, a fulana é tão feia que eu não dormiria com ela nem se fosse de graça. E isso, foi um escândalo, tirou o Dan Wooten do ar, ele ficou fora do ar por mais de seis meses. Isso na carreira de um jornalista que vive de internet, num programa de internet, é o fim de carreira, ainda mais sendo acusado enquanto isso todo mundo bombardeando que ele é feio, ele é xixi, cocô, não sei o que, não sei o que. Especialmente o pessoal anti-Megan, pro-Megan, porque ele fala verdades. Assim como a gente procura falar verdades aqui. A gente, eu e o Vânia, a gente tem um determinado ranço de Megan, mas esse povo tem um ranço triplo e agora a gente sabe por quê. O Dan Wooten voltou, faz um mês, mais ou menos, quando ele voltou, ele voltou numa newsletter assim enorme que a gente fez aqui. Eu vou deixar linkado aqui nos comentários esse vídeo que a gente fez dessa newsletter dele, a primeira. E ele soltou outras que whatever, e agora ele soltou uma hoje, fazem umas três horas, né? Foi na hora do almoço aqui, eu estava acabando de almoçar. em que ele explica tintim por tintim que Harry e Megan estão por trás dessa milícia digital que perturba todo mundo, que vai atrás, que faz doxing, que ameaça de morte, que fala com parentes, que não sei o que lá, aquela Tass, do According to Tass, eles perseguem o marido dela, a mãe, o pai, mandam a polícia na casa dela com denúncias, denúncia de roubo, denúncia que o marido bate nela, denúncia que ela é maluca, enfim. É um pessoal swing sangue bom, sabe? E é um pessoal que eu, Moira, acho, que está por trás do aborrecimento que essa Kate deve ter tido a ponto de chegar na situação de saúde que ela está. Eu acredito, sinceramente, que você vai guardando a mágoa e essa mágoa vira física. não é só emocional, não é só passa do emocional para o psicológico para o físico. Eu acredito nisso, tá? Então, para mim, eles têm culpa sim. E sou eu, Moira, tá? Então, vamos lá. A gente vai te falar aqui essa newsletter de hoje do Dan Wutton. A Vânia já trabalhou nele traduzindo para a gente ler no espaço e eu não sei o que é. Na verdade, eu sei o assunto, mas eu não li, tá? Então, o esquadrão Sussex exposto. Como Harry e Meghan estão na vanguarda de uma das maiores gangues de trollagem da era da internet. A chocante realidade sobre a multidão online que tem como alvo Catherine, a família real e outros críticos de Markle é finalmente revelada por Dan Wutton no dia 3 de abril de hoje, 24. Vamos lá. Repetidamente, o príncipe Harry e Meghan Markle se apresentaram como anjos da guarda tentando expulsar o ódio da rede mundial. Inclusive, lembra que ele falou que os pais do interior que usam bota e trabalham no campo não sabem defender seus filhos? Por isso que precisa que ele defenda porque ele é 100% reconhecido. O Edilardo Duque e a duquesa de Sussex usaram vários meios de comunicação e plataformas públicas para lamentar a trollagem na internet sugerindo que isso teve um impacto significativo em sua saúde mental com Meghan até alegando que a reação negativa que recebeu foi quase impossível de sobreviver durante uma tentativa mal sucedida de angariar simpatia. Harry que me disseram ter várias contas anônimas para patrulhar regularmente o Tuitex e outros sites que ele afirma desprezar até assumir um papel na comissão de desordem da informação da organização globalista Aspen Institute. Esse Aspen Institute faz parte de coisas que a gente não fala aqui porque a gente é boleto free. E daí se eu lhe dissesse que todo esse ato é uma grande miragem na melhor das hipóteses um golpe publicitário porque Harry e Meghan estão na verdade na vanguarda de uma das maiores gangues de trollagem da era da internet. Uma gangue liderada não oficialmente por um homem que eles consideram um aliado profissional e amigo chamado Christopher Busley que foi pago por Meghan para pesquisas e foi então no famoso reality show high profile deles na Netflix. Para quem não lembra é um daqueles entrevistados que ficava sentado numa poltroninha todo de terno tão especialista e o especialista assistindo o noticiário e vem vamos consultar o especialista olha tá muito perigoso é melhor você não sair de casa ficar trancado e a grande o grande discurso dele da Netflix e também quando ele comenta em qualquer rede social é em cima do pandeirismo é a bandeira que ele levanta é sempre o pandeirismo quer dizer ele e Meghan sofrem por causa da cor da pele exatamente não tem outro motivo não não eles são pessoas maravilhosas dois alicrins dourados que são perseguidos por causa de isso exatamente uma gangue que posso apontar diretamente para iniciar rumores horrendos sobre o paradeiro de Catherine a princesa de Gales que se espalharam pelo mundo quando na verdade ela acabara de receber um diagnóstico devastador uma gangue que passou anos espalhando informações falsas sobre as preferências sexuais do príncipe William que a gente sabe que é coisa do Harry que era o que se falava de Harry então eles passaram a dizer exatamente aquilo acuse-os do que você faz exatamente isso muitas vezes usando bot farms e as artes obscuras da internet para amplificar rumores prejudiciais é uma gangue que orgulhosamente se autodenomina sucess squad ou sugars que Harry e Meghan nunca condenaram pública ou privadamente lembra que uma vez me chamaram de solte porque eu comentei uma coisa dela assim eu fiquei orgulhosa que virei solte exato vocês devem se desassociar do esquadrão tanto o Buse quanto o seu exército de trolladores gostam de se apresentar como bons benfeitores que tentam acabar com o mau comportamento na internet quando na verdade minha extensa pesquisa e investigação mostraram que são eles que perpetuam os piores trolladores às vezes ameaçando vidas e meios de subsistência de pessoas que simplesmente exerceram o seu direito à liberdade de expressão criticando o comportamento público de Harry e Meghan meu interesse em descobrir a verdade sobre esse esquadrão maligno é intenso em parte porque durante o ano passado esses bandidos online tentaram destruir a minha reputação trabalhando com um punhado de forças nefastas para espalhar mentiras totais sobre mim e meu parceiro completamente inocente que não tem nenhum papel na vida pública imagino que seja parceiro atual e não o que acusou a ele daquela coisa exato à medida que o comportamento dele se desfaz depois de exagerar durante o Kate Gate hoje hoje faço uma exigência inequívoca Harry e Meghan desassociem-se publicamente do comportamento cada vez mais perigoso e perturbado do esquadrão Sussex ou qualquer coisa que vocês digam novamente sobre a crueldade da internet é inútil mas sempre foi inútil embora Harry e Meghan afirmem que não tem nada a ver com o esquadrão Sussex esse gráfico mostra as origens mostra as conexões estreitas entre os membros da realeza seus porta-vozes de relações públicas ou o Midskob que é o autor daquele livro que alguém traduziu uma coisa que ele nunca escreveu imagina santo e Buse os três principais líderes dos trolladores o link desse artigo está aqui dessa newsletter para você ver tem várias imagens que ele vai colocando então o artigo fica ainda maior porque ele traz provas de Twitter de postagens de desenhos capas de jornais ele prova tudo ali primavera primavera artes sombrias da internet eu conhecia o esquadrão Sussex há ano porque eles me atacavam regularmente depois que eu divulguei uma série de histórias sísmicas sobre o príncipe Harry e sua esposa incluindo a decisão deles de Magsit em janeiro de 2020 muitas das maiores contas do esquadrão Sussex repetiam os briefings recebidos pela ex-agência de relações públicas de Megan em Los Angeles a Sunshine Sex que é famosa por usar métodos não convencionais online para proteger seus clientes mas foi apenas em maio passado que descobri até onde esse grupo iria para derrubar os inimigos de seus heróis a chefe troll do esquadrão Sussex Sarah Data uma conta anônima com mais de 20 mil seguidores que tem evidências de que ela trabalhou em estreita colaboração com Buse no passado começou a postar acusações criminais impensáveis contra mim e meu namorado em 27 de maio de 2023 Sarah Data escreveu que eu em breve seria exposto por uma série de crimes desprezíveis que nunca havia cometido não vou amplificar suas mentiras novamente aqui mas ela acrescentou quem o estiver protegendo agora irá afundar com ele o esquadrão Sussex é pequeno mas usa as artes obscuras da internet para impulsionar sua mensagem Sarah Data é o maior exemplo disso eu a conectei com pelo menos 12 contos no Twitex isso você pode reparar agora mesmo que ela apareceu com essa roupa repetida deve ter um monte de postagem falando a mesma coisa ai como é lenda a princesa você vai ver que várias contas publicam a mesma coisa com nomes diferentes e tal e eles não sei se está aqui mas eles pessoalmente já agradeceram ao Sussex Squad porque fizeram doações para um lugar de caridade ou ajudaram não sei o que lá de Botsuana não sei o que lá eles pessoalmente falaram com isso e existem umas postagens quando eles ainda eram marburrinhos ainda falando gente o prêmio trimestral já foi depositado cheque em suas contas não devia ter um grupinho de Whatsapp né para mandar o depósito mais a frente fala sobre esses pagamentos vê aí como explicou um dos apoiadores da família real que tem investigado os apoiadores da família real ah bom deve ser uma das pessoas do Twitex né sua intimidação contra jornalistas youtubers e usuários de mídias sociais escalou progressivamente de insultos agressivos a um esforço complexo de coordenação de responsáveis e assédio em massa bem como arrecadação de fundos para campanhas cruéis de assassinato de caráter com consequências no mundo real desde então descobri que Saradatta é uma cidadã norte-americana nascida na Etiópia com formação sueca que mora em Tribeca na cidade de Nova York e trabalhou para o Facebook e o Google depois de estudar ciência da computação na Universidade de Chicago explicando seu interesse pela indústria de tecnologia e mídia de massa ela é um passaporte ambulante cidadã norte-americana nascida na Etiópia moradora de Nova York que estudou em Chicago e que sabe sabe lidar muito bem com as redes sociais estudou computação então ela também sabe programar só falta desfilar na mangueira porque de resto ela andou com tudo quanto é lugar então assim ela era o carro-chefe de coordenação das mídias sociais ela sabia exatamente o que postar quando postar e como postar deixa eu te falar e essa pessoa é responsável por essa Saradatta digamos que seja o nome né Saradatta tá sabendo que a corda vai estourar porque ela tá deletando contas há um mês as pessoas que eu sigo que eu vou dizer nem sei qual perfil que é se foi resting doll face se foi foi mega mole é alguém vários perfis já vem dando print de contas que ela está deletando então eu acho que eles sabem que tá vindo chumbo grosso porque senão ia continuar brincando disso antes de se juntar a campanha contra a família real em nome de Harry Meghan meados de 2020 ela se concentrou em questões políticas da esquerda como Black Lives Matter que a gente não fala aqui porque a gente é boleto uma série de conversas no Twitex com o meu parceiro que a ameaçou com uma ação legal pelas falsas alegações contra ele Saradatta admitiu ter postado informações fornecidas a ela tanto por meu ex perturbado que é esse tal que estava que acusou ele quanto pelo Byline Times que estava trabalhando com o Príncipe Harry para tentar me destruir ela admitiu que não tinha feito nada para verificar os fatos altamente difamatórios e pediu desculpas ao meu parceiro alegando que ele era simplesmente dano colateral na tentativa do esquadrão de me cancelar em julho de 2023 quando Byline Times começou a publicar uma série completamente falsa de artigos de sucesso contra mim o esquadrão Sussex começou a arrecadar fundos para continuar a campanha de ótimo quase imediatamente Saradatta prometeu que o esquadrão Sussex arrecadaria uma quantia de seis dígitos para os jornalistas por trás da história escrevendo cem mil libras posso garantir que você terá isso até o final da semana estamos mobilizando sua arrecadação de fundos e arrecadamos mais do que isso no ano passado eu imagino Vânia quem é que paga isso deve ser Harry Meghan você acha que tem gente otária suficiente para dar dinheiro para ele acho acho que tem gente que faz doação para isso faz Pix o Pix do país deles sustentando esse tipo de coisa e essa informação para mim é muito interessante porque mostra que as campanhas de cancelamento que tem no mundo no Brasil a gente também sofre isso não são coisas assim de momento não do tipo assim ah não fica a cara da moira vou cancelar é uma ação orquestrada e paga e paga as pessoas planejadíssima entendeu as pessoas que querem cancelar alguém elas fazem esses grupos é tudo muito bem organizado e você recebe por isso você recebe de acordo com o sucesso que você alcança olha só Vânia sabe o que que eles que eu acho que eles se dão bem é porque a maioria das pessoas é do bem eu e você nós somos pessoas do bem se a gente não gosta de alguém a gente nunca vai pensar de lá fazer um monte de conta falsa pra falar mal a gente a gente tem ranço de Harry Meg a gente fala nas nossas contas eu tenho uma conta você tem outra conta a gente montou isso aqui três é mas entendeu as pessoas e mesmo assim a gente não vem atacar a mulher a gente vem comentar quando ela põe a bunda na janela pra passar a mão nela né como já dizia Gonzaguinha mas as pessoas do mal não eles montam uma estratégia pra quando a pessoa dá o sorvete pra criancinha tá vendo está fornecendo cárie pra crianças inocentes e não sei o que não sei o que então é tudo muito planejado e se dá bem porque as pessoas de bem não fazem ideia de que isso pode ser nem imagina nem imagina não consigo imaginar alguém como eu assim que paga boleto dando dinheiro pra Harry Meghan a gente já vinha a gente que eu digo eu e você desse meio literário a gente já tem um uma superfície desse tipo de tramóia porque a gente sabe que muitas contas lá naquele grande site de venda de ebook são falsas que você vê que são criadas só pra dar uma estrela pra pessoas que estão lançando livro pra atrapalhar a pessoa de conseguir as cinco estrelas sempre né de melhor vendedor e tô prendendo a boca pra não comentar não pois é e levantar a bola de uma fulaninha que é a que tá capitaneando essa galera esse exército como eu chamo porque ela vai lançar um livro então o meu livro ele tem que alcançar o primeiro lugar então se a Moira tá lançando o mesmo dia que eu eu vou fazer o meu exército dar uma estrela pra Moira porque ela vai lá pra baixo e o meu livro vai lá pra cima gente a gente já convivia com isso agora a escala é mundial e patrocinada e paga e é barato tá e é barato depende depende é porque no mundo literário você comprar quinhentas quinhentas avaliações lá na aquele site com A e termina com N é barato não exato porque assim tem gente que promete cinquenta reais cem reais tem gente que promete livro autografado tem gente que promete uma coleção de marcador então assim gente é vender seu voto em troca de dentadura mas é isso vamos lá continuando tinha uma época que a moda era kit churrasco era um pique pra fazer churrasco exatamente até isso prometeiro então agora de imediatamente estamos em cem mil libras né e em vinte e quatro de julho ela revelou que o esquadrão Sussex foi responsável por arrecadar onze mil libras das treze mil para a campanha Byline Times em apenas vinte e quatro horas mais tarde ela organizou uma série de spaces no Twitex inclusive apareceu ontem tava Pose tava o Scooby acho que aquele fotógrafo do Photoshop só só a gente só a nada mais tarde ela organizou uma série de spaces no Twitex para coordenar a campanha de ódio entre seiscentos e trinta e seis trolladores hardcore do esquadrão Sussex durante um deles em nove de agosto só tem recibo em nove de agosto de 2023 do qual obtive o áudio Saradatta disse sobre mim eu sei que há muita coisa acontecendo com Harry a viagem ao Japão e outras coisas a viagem ao Japão foi com aquele amigo não foi foi aquele do do polo jogador de polo né mas assim e foi e foi uma viagem flopada lembra foi terrível é a viagem ao Japão e outras coisas eu quero ser honesta com vocês isso é uma prioridade pra mim ele está prestes a cair do precipício não podemos chegar tão longe e dormir no posto temos que ver isso até o fim essa é a nossa chance nunca mais recuperaremos o impulso tempo é tudo certo lembre-se também de que o Invictus está chegando e iremos 100% nisso foi aquele Invictus daquele monte de shortinho aquele chinelinho aquele chinelinho na frente da banda lá na frente dos militares nada a ver nossa cruzando a perna pra mostrar as carcinhas e tudo lembre-se também de que o Invictus está chegando iremos nisso 100% então essa é a nossa chance temos que terminar isso antes do Invictus ele tem que perder tudo antes disso é por isso que tenho me estressado não sei se vocês pensam dessa maneira mas eu penso é o meu hobby o hobby dela é perseguir uma pessoa olha a mentalidade da pessoa doente ai ai em 14 de julho de 2023 em meio a rumores de uma série de teorias igualmente perturbadoras Sarah Datt escreveu sobre mim e o príncipe William ele é amigo de qualquer pessoa que faça denúncias contra sua própria família amigo e colegas em troca de manchetes positivas foi o que o William fez com Harry e porque Harry não teve outra opção ao não ser se tornar nuclear Dan está executando um esquema de proteção e extorsão é claro que nada poderia estar mais longe da verdade eu era simplesmente um jornalista contando histórias de uma série de fontes incluindo pessoas próximas a Harry em 18 de julho de 2023 aparentemente admitindo que a campanha contra mim foi uma retaliação direta minha cobertura de Harry mega Sarah Datt escreveu tudo o que ele tinha que fazer era deixar nossos favoritos em paz depois que foi suspenso olha só olha só como é que assim eles só precisavam deixar o casalzinho xarope em paz aí eles não iam perseguir não iam acabar com a vida do cara né depois que foi suspenso pelo Gibi News em 27 de setembro quer dizer isso tudo estava rolando se você se perdeu aí nas datas no mês de julho do ano passado estavam tretando tudo depois que fui suspenso pelo Gibi News no final de setembro então foi julho agosto setembro foi rápido foi devido a Lawrence Fox dizer que não queria transar com uma jornalista durante uma aparição no meu programa de maior audiência no horário nobre foi essa história que eu acabei de te contar e eu até hoje não entendi porque que foi tão ofensivo assim o cara inclusive que falou é um véio horrível então se ele não quer transar com ela bom pra ela mas enfim durante uma aparição em meu programa de maior audiência no horário nobre Saradatta comemorou a vitória em nome do esquadrão sussex escrevendo Dan Wooten suspenso missão completa o Gibi News encontrou o motivo perfeito para demiti-lo sem necessidade de uma investigação mais profunda apenas tchau fácil mas em janeiro quando os detetives da internet começaram a descobrir sua identidade Saradatta começou a deletar setenas de mensagens estou te falando ela está deletando e o povo está guardando o recibo disso em 14 de março munida do conhecimento de que eu agora conheci isso em março quer dizer ele foi ele foi demitido em setembro em janeiro ela começou a deletar a deletar março a gente está agora começando abril em março munida do conhecimento de que eu agora conhecia sua verdadeira identidade Saradatta abandonou completamente sua campanha de trollagem no Twitex dois dias antes ela havia escrito aos seus seguidores esquadrão sussex temos tudo o que queremos ouvi dizer que a família real está em ruínas espera para ver o episódio que a gente vai fazer para tu para tu ver que esse poço é muito fundo precisa de muito mais que Mega Marco para mas ela então disse a seus apoiadores em um grupo de mensagens privadas que vazou para mim discuti isso com as mulheres do chat e me senti apoiada e seguindo em frente a persona Saradatta é tóxica e sinto que ela fez o que precisava fazer por que deixá-la ficar por aí e se tornar um símbolo da ira dos perturbadores quero que o esquadrão evolua e abra espaço para novos esquadrões com novos talentos e métodos quando não estou lá para fazer pesquisa de oposição necessária com uma conta como essa tenho que encerrá-la quero matar a persona e seguir em frente com minha vida como se estivesse cansada já que se passaram quatro anos de intrigas e conspirações estou simplesmente cansada é porque energia negativa suga gente Saradatta revelou seu primeiro nome e acrescentou que não abandonaria totalmente a campanha assim como sua líder ela acrescentou não vou a lugar nenhum vou conseguir uma conta pequena no tuitex e só quero ser mais um esquadrão sem todas as outras coisas de liderança não quero ser uma pessoa que precisa de gerenciamento ativo gerenciamento de quem? da rainha da treta gerenciando ela diretamente eu só sei que ela falou vou arrumar uma conta pequena olha aí aquela coisa de compra e venda de contas já existentes né gente essa Baroness Buck nossa nossa então despirocou de vez ela então tentou excluir todas as evidências de sua campanha nos arquivos da internet Camilla Pierce e Clark são marcados como abusadores mas o que existe são as conexões de Saradatta com Buzi amigo de Harry Meghan que rotulou o príncipe William de um Muppet careca a análise de suas postagens sugere que uma colaboração formal começou por volta de setembro de 2021 eles conversaram juntos em um podcast de maio de 2022 Buzi e Saradatta em 5 de dezembro de 2022 quando Buzi apareceu na série Netflix de Harry Meghan ela postou o nosso próprio mestre Buzi compartilhando sua experiência com o que pode chegar perto de um bilhão de espectadores Buzi é um verdadeiro aliado amigo irmão das mulheres de todos os lugares ela também ajudou a arrecadar fundos para o negócio Bot Sentinel que é o negócio de Buzi veja bem esse negócio dele Bot Sentinel ou seja sentinela dos bots só o nome já é sugestivo você pensa ele é um caçador de bots então ele é caça e extermina os bots mas é aquele tal negócio da dissonância cognitiva o que ele faz é uma fazenda de bots cara você tem que ficar muito atenta quando te aparecer alguma coisa você tem que pensar para o que é que tem por trás disso o que é que a minha mente de gente do bem engoliu vou te falar isso é 200% é mosquito que soltam pensa como assim é só você parar um segundo e pensar como assim fica atenta não se vende barato não mas a grande questão é o seguinte eles soltam tantas notícias que não dá tempo da gente parar para refletir essa é a jogada deles é uma mentira atrás da outra sim são roupas de marca então com roupas de marca você ai que maravilha é uma vida de glamour ai se você para e olha mas está rasgado ai o povo achou umas outras fotos ai na época do blog com as camisas rasgadas vana tem até o foto daquele forno eu já olha eu já destruí as unhas uma vez depois que eu vi a foto do forno dela eu juro por Deus eu comprei três produtos para limpar o meu forno eu vou te falar foi um quilo de bicarbonato de sódio juro depois ele teve foi esbranquecido o vidro do forno essa mulher bicho você tudo dela você tem que pisca e olha de novo essa mulher que criou uma marca para ensinar receitas e dicas culinárias e tudo mais com aquele forno podre não gente essa foto do forno vou deixar a foto e vou colocar na comunidade aqui não vou falar nada vou botar um emoji de bolo e vou botar lá ai você vai nos comentários e coloca bolo um emoji de bolo se você comeria o bolo saindo daquele forno uf vou lá Deus me livre arrecadou para o bot sent o que ironicamente é projetado para identificar trolladores na rede social Buse reconheceu publicamente conhecer Sarah Data respondendo as alegações de que na verdade era ele quem administrava as contas dela ela escreveu em 17 de junho de 2022 agora contas anti Harry Meghan afirma que eu sou espere arroba Sarah Data ele escreveu Buse Sarah e eu gravamos vários twitter spaces juntos e literalmente conversamos simultaneamente muita dessas pessoas tem mais de 50 anos quanta tinta com chumbo foi usado nos anos 60 e 70 para eles serem assim malucos é uma coisa a gente não tem essa preocupação no Brasil mas havia tinta de casa que tinha chumbo na na composição e isso era tóxico até hoje tem que vai tirando isso que nem asbestos para regular temperatura amianto amianto manta de amianto nas casas para regular temperatura que a gente não tem porque a gente vive a 180 graus 300 dias por ano em volta de setembro de 2022 a colaboração deles estava em andamento quando ele tweetou publicamente verifique seu dm falou isso para saradatta saradatta colaborou com outras figuras importantes do esquadrão sussex um deles é ian sexton autoproclamado cidadão global de tampa com mais de 310 mil seguidores que promoveu a mensagem de relações públicas não oficial de Harry Meghan enquanto espalhava abusos ultrajantes sobre a família real com particular acrimônia reservada para a atual rainha Camila em 19 de dezembro meu aniversário de 2022 ele tweetou Camila a rainha consorte está aliada a seus colegas abusadores Pierre Morgan Jeremy Clarkson contra todas as mulheres especialmente Meghan duquesa de sussex ela não tem vergonha especialmente a Meghan porque Meghan é especial é aquela pessoa que todo mundo faz de alvo por quê? porque ela tem estrela não é isso? em 29 de março de 2023 ele tentou vincular o rei a Alemanha do bigodinho contando o rei Charles III foge da cidade e leva sua peça adúltera rainha consorte Camila para ver seu país natal a Alemanha enquanto o príncipe Harry limpa o chão com seu amigo Lord Hotemare cujo avô também era admirador do bigodinho hashtag bom rei Harry quadrão sussex começou Kate gate é isso aí vem de um escândalo dos Estados Unidos que tirou o presidente Nixon que era que foi um escândalo de espionagem no prédio Watergate e aí todo escândalo que acontece a partir de então ganhou esse nome de gate obviamente você já sabe que é um escândalo então Kate gate é isso e o povo está dizendo que está vindo o moon gate que é a barriga da lua o escândalo da barriga da lua tomara esperemos esperemos mas foi apenas durante a recente histeria em relação a Catherine princesa de Gales que a verdadeira influência maligna do esquadrão sussex ganhou proeminência internacional a minha análise mostra que foram contas antifamília real ligadas ao esquadrão sussex que criaram a falsa narrativa de que Kate tinha desaparecido da vista do público por outras razões que não as suas legítimas preocupações de saúde a postagem que deu início a tudo foi no dia 20 de janeiro feita por uma conta chamada I Love Lute e postou dedos na cara empurrões raiva incandescente gritos uma hospitalização repentina um desaparecimento por meses bullion que é bully William bullion fez alguma coisa e como Harry Kate foi instruído a calar a boca ou então é que Harry recebeu essa instrução de calar a boca e ele fez né porque ele é um cara né 100% frequência ele nem tem a custódia ela nem tem a custódia dos filhos Charles tem o que William fez onde está Kate bullying é o código do esquadrão sussex para o William sugerindo incorretamente que ele é um valentão com impulsos violentos a hashtag is Kate alive estaria Kate viva logo foi adicionada e usada pelo esquadrão sussex por semana minhas fontes dizem que as principais contas do esquadrão sussex administram bot farms projetados para espalhar histórias usando dezenas de milhares de contas falsas capazes de enganar o algoritmo do tuitex e tornar os tópicos tendência durante a ausência de Catherine dos olhos do público enquanto ela foi submetida a uma cirurgia abdominal mais tarde foi diagnosticada com câncer isso significou que as teorias marginais do esquadrão sussex literalmente inventadas para causar o máximo de má publicidade para o príncipe William acabaram sangrando na grande mídia embora a China a Rússia e o Irã possam ter amplificado os rumores acredito que as histórias não emanaram desses estados desonestes mas sim dos esquadrão sussex é fácil usar um embaralhador de proxy para parecer que vem do Irã que vem de outro lugar e o William né Fania e a gente já falou que ele vai sofrer muito que ele é o próximo rei então eles não podem deixar que ele fique forte em momento nenhum ele tem sempre disseminado ter a sua credibilidade minada porque ele é o próximo rei e Charlinho né vamos vamos falar a verdade verdadeira Charlinho whatever né além além de todo mundo falar que o reinado de Charlinho é um reinado de transição ou seja não tem muito valor né não tem muito peso o William é filho de Diana cara o povo o povo quer ver indiretamente Diana no trono então todo mundo que pode já antes descredibilizar tudo que o William faz tem que fazer agora e qual a melhor forma de porque acusaram ele de trair o casal continuou junto acusaram ele de gostar da outra fruta que a gente gosta ele nem respondeu mas se você derruba a família você deixa o cara desestruturado porque assim não vamos defender que ele nunca pulou o muro em relação a isso né a gente já falou isso aqui mas ele está tentando manter pelo menos ele tem uma parceira que está junto com ele né os anteriores não na verdade não Elizabeth teve que Filipe era sim não mas eu digo o seguinte com relação a aquela comparação que a gente sempre fez do Charlie, Diana, William e Kate de que a Diana se deslumbrou no conto de fada e não nunca chegou às vias de fato de que ela casou com uma instituição ela casou com um cargo e não casou com um homem né a Kate pode ter se apaixonado em algum momento pelo William pode porque ele até era bonitinho era isso era aquilo mas mas ela está lá junto com ele ela está mostrando que ela vai manter essa imagem da família Trololó papai, mamãe e filhinhos mas se você derruba a mulher se você derruba os filhos você lembra quando saiu aquela série O Príncipe que você falou que achou um abuso botaram o Jorge é um desenho animado acho que era do Max né do canal Max nossa mas é de uma grosseria eles botaram o Jorge como um mariquinha que ficava é um menino gay é um menino gay que se importava só com as redes sociais que derrubava todo mundo porque ele era o Príncipe né o pai vai ser o próximo rei então assim o ataque à família William Kate já vem um bocado de tempo e tá vindo já teve aí um produtor de não sei das quantas aí que já avisou que está escrevendo uma peça pode ser que eu esteja enganada mas é uma peça do musical tipo Broadway que é o Jorge saindo do armário caraca é um bebê de 10 anos Vânia bebê porque né filho da gente é sempre bebê mas é um garoto de 10 anos você vai fazer uma peça de teatro que o garoto se assume gay o que você acha que você vai fazer com os amiguinhos dele da escola e não é possível que ninguém pense na criança e aí depois tem a cara de pau de vinha público de não porquê eu me preocupo muito com a saúde mensal mentira você é uma pessoa de merda você não tem caráter você acha ruim ter rei espera o garoto ser rei não é Vânia eu fico o pau da vida com isso sabe é isso aqui é dor de cotovelo porque você oficialmente a mulher não 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 matarem essa mulher não vão sossegar porque continuam falando que o vídeo o vídeo é falso a inteligência artificial que ela na verdade está morta mas vamos acreditar para quem acredita a Márcia a Márcia Sensitiva respondeu lá num podcast não lembro nem qual o nome mas tudo bem deram o aniversário da Kate né então ela fez lá as continhas dela ela disse que pelo menos até maio do ano que vem Kate vai ficar nessa firula de doença que depois ela ia vir mais forte ela não falou em morte ela não falou em morte Márcia Sensitiva disse que ia ter uma expulsão na fazenda e que um outro ia sair de ambulância ela acertou a expulsão teve a expulsão teve mas ninguém saiu de ambulância não tá não fala fazenda ou BBB foi o BBB eu só assisto a fazenda então eu só posso falar pela fazenda olha só mas no BBB teve a expulsão da Vanessa mas eu estou te falando que a Márcia Sensitiva falou na última fazenda ah tá o que ela falou do BBB eu não sei porque eu não assisto ah também não assisto não assisto nada desse nesse canal confundi confundi os dois mas tudo bem vamos lá continuando então estávamos na China Rússia e Irã um investigador dos rumores me disse acreditamos que os bots sejam do do da relações públicas digital de Meghan possivelmente apoiadores facilitados envolvidos em marketing digital a ideia dos bots russos e chineses pode ser plantado como uma distração para transferir a culpa pela enxurrada de bots utilizados para atingir a princesa Catherine embora seja possível que os atores estatais tentem capitalizar o conflito interno e a divisão alimentada pela campanha de ódio de Harry Meghan contra a monarquia britânica o momento e as circunstâncias em que vimos o aumento dramático do uso de bots contra Catherine sugerem que vem daqueles ligados ao esquadrão Sussex campanha de ódio contra Kate aguenta que já estamos em uma hora mas está acabando está acabando campanha de ódio contra Kate surpreendentemente a campanha de ódio de Buzzi contra Kate continuou mesmo depois do anúncio do câncro do câncer ele continuou a vender a teoria da conspiração de que as fotos de William e Catherine no The Sun em uma loja de fazenda em um índice eram falsas alegando que ele usou ferramentas de comparação reconhecimento facial para determinar que a mulher no vídeo não é a princesa acrescentando fingir que a mulher no vídeo é Kate é coisa de fora de nível de maluco já sabe que nesse vídeo só rapidinho nesse vídeo o povo sai correndo para dizer que o tênis que ela está e é uma linha de tênis que o meu filho adora e queria comprar de qualquer forma não sei o que e aí colocaram o casaco que ela está usando é um casaco masculino e a gente tem aquela nossa teoria não as nossas deduções de que ela devia estar com colostomia então será que ela estava usando um casaco de William para esconder pode ser um casaco maior porque os casacos dela são mais acinturados mais ajustados ao tamanho dela pode ser ele também lançou dúvidas sobre a autenticidade do anúncio oficial em vídeo de Catherine sobre seu diagnóstico empregando táticas ao estilo Marco Buse afirmou que o aumento do escrutínio da mídia em torno de seu papel na trollagem do esquadrão Sussex está enraizado no pandeirismo porque ele é você não pode isso entendeu essa é a única razão mas no que diz respeito às conexões com o esquadrão Sussex ele acrescentou vagamente nunca ameacei fiz ameaças de morte ou caluniei alguém da família real é muito cara de pau nunca firmei impliquei ou sugeri que sou membro de qualquer grupo cara esses caras são uma piada cara também na semana passada ele escreveu no Twitex vão me juntar no esquadrão Sussex hoje à noite para discussão aprofundada sobre tudo que aconteceu nos últimos dias praga pipoca isso porque ele não faz parte do grupo não imagina se fizesse não ele não faz e ele não fala mal de ninguém ele é um santo então essa questão toda aqui o bacana que o Dan Mouton trouxe os recibos né com datas e áudios e imagino que ele tem e na e na e na na reportagem oficial né que vai ter o link aqui você pode ver todos esses prints que ele bota quando ele fala dos recibos aí das datas das postagens é só ir lá quem tiver saco e aí é uma coisa que se você não sabe não adianta apagar o tweet que isso vai pro archive especialmente essas pessoas que porque olha só é porque a gente graças a Deus a gente não sofre de perseguição a gente a gente dá nossa opinião a gente não ataca ninguém nem Harry nem Meghan assim a gente não gosta deles mas quando eles fazem quando eles fazem coisa certa a gente até aplaude a gente já aplaudiu ela aqui mais de uma vez e ela faz umas coisas que ela tira da cartola e é sucesso o que ela tem até hoje é sucesso porque ela vive disso mas então mas quem tem gente que ataca de verdade a Paula M aquela Real Housewives agora as gêmeas que estão aparecendo muito aquela que vive no barco tem uma outra também a Sui Mi Sui Mi Sui Mi também então essas pessoas atacam de verdade a Mega Mou a Mega Mou é sua feia boba xixi cocô é nesse nível é completamente aberto então a gente não sofre com o ataque de volta que é muito duro a Mega Mou por exemplo eu sei que ela tem um filho bem novinho acho que é um só tipo quatro anos ou cinco anos quer dizer é perigoso isso as pessoas são malucas então quem o que eu estou eu estou te falando isso para dizer que quem bate esquece mas quem apanha lembra para sempre então essas pessoas que eu falei aqui basta atacar uma vez e elas salvam tudo porque elas estão falando uma coisa tem uma opinião delas que pode ser uma opinião opinião virulenta mas está falando a verdade então alguém que vem e ataca eles por trás eles salvam tudo isso está tudo no archive.net não adianta apagar mais o que que falta para isso falta ver uma investigação séria assim de polícia mesmo para pegar isso aí Ivana é que é parece que é uma armadilha sabe aquelas armadilhas de filme que tem na floresta armadilha que tinha muito no sítio do pica-pau amarelo cravava um buraco botava uns pedacinhos de bambu e uma folha para cima e a cuca sempre caía então parece que é isso porque o que Harry e Meghan sempre advogam é censura e como é que você vai dizer o que é opinião e o que é ataque o que é fake e o que é opinião entende então parece que eles estão que eles fazem essa campanha toda para obrigar empurrar essa legislação que o mundo todo está ameaçando não é só aqui e não é só nos Estados Unidos eu acho que passou agora na Escócia alguma coisa muito estranha que a JK está comprando uma briga danada com isso ela já vinha comprando mas ela dessa vez botou na mesa mesmo é então parece que eles estão empurrando é para uma necessidade nem que seja contra eles a princípio mas uma necessidade de uma legislação de censura entende não desconfio eu a gente já falou que 500 vezes se você que é novo aqui no canal e você não teve oportunidade de ver a gente tem dois vídeos aqui que é um vídeo de investigação de Twitter de Twitex né que a gente vai juntando pistas que é uma teoria escandalosa uma teoria mais escandalosa ainda e fora isso a gente tem acho que uns dois vídeos de quando Harry conheceu Meghan né e a gente coloca pelas pistas que ela é instrumento de alguém alguma coisa muito maior para entrar na família e o objetivo dela não é Harry ela é Andrew mas só que ela foi numa coisa até melhor porque o Andrew ainda tinha pai e mãe ele nunca iria fazer um spare por exemplo que o pai enche ele de pancada eu acho que esse negócio que vai sair no Netflix é o pai só não deu uma correada nele porque o pai já estava doente e já estava chegando aos 100 anos porque o pai ia dar uma correada nele o Harry não tem isso o Harry não tem mãe e tem pai o Harry é de chocadeira você acha que Charlinho faz alguma coisa com alguém tem uma história do cachorro um dos cachorros dele é insuportável que ninguém aguenta que o cachorro vivia na cozinha roubando coisa e que ninguém aguentava você sabe dessa história que vivia um chotando o cachorro e ele o cachorro é uma peste perturbava todo mundo e quando não mordia os outros roubava as coisas na cozinha teve um dia que o cozinheiro botou o cachorro no forno o fono desligado aí ele passou a tarde inteira fulano fulano não vi majestade não vi fulano fulano tá sumido maravilha fulano chegou com a cara de atavorado já dizem mora como é que você sabe disso ouvi dizer ouvi o galo cantar não sei aonde dizem que charlinho não põe ordem nem nos cachorros e não é difícil a gente pensar isso pela história que ele teve de não brigar pra ficar com a mulher que ele gostava isso já mostra que é uma pessoa sem fibra você vai me desculpar você vai me dizer que eu sou muito fã de Jane Austen e eu sou que eu vivo no mundo da carochinha de Austenlândia vivo mas eu acho assim se você um homem tem bicho tem que ter força se você não ah não pode casar com aquela não caso com ninguém pronto não não pode casar com ela não caso com ninguém ah para bagaçada isso e depois também não segura o BO nem ele nem ela nem Charlinho nem Dayana seguraram o BO e fica de chororô né o Charlinho era um cara que faria esper se ele fosse esper ele faria aquele livro ele só não fez porque ele já estava com metade da bunda sentada no trono a minha opinião tá então é se você não teve oportunidade de ver esses vídeos você vai ver que ela é instrumento isso supostamente é instrumento de uma coisa muito maior que é como assim ela perdeu o gerente e o diretor não vai se sujar com ela então ela é meio tá solta mas ela continua na organização e essa essa perturbação que eles têm de regular as redes sociais isso não é deles na minha opinião isso é uma agenda uma ordem que ela recebeu e ele segue porque ele ele é facilmente enganável manipulável ele nem sabe no que ele está entrando ele não sabe ele é presidente de honra de um monte dessas organizações que na verdade ele só empresta o nome o know-how dele né como aquela agora dos o nome dele acaba opa não cai não é piscou e voltou eu acho que você está chamando aqui não estou chamando nada o nome dele acaba sendo implicado porque está lá como nome de destaque exato mas na verdade ele não dá é mas ele não dá qualquer pitaco e assim toda essa confusão aí com aquelas meninas e crianças da África ele é culpado diretamente não a gente nem diz que ele é culpado mas o nome dele está lá então assim ele tinha que vir e explicar ele tinha porque o nome está lá a culpa que a gente põe nele nesse caso da África é receber a carta o que eu vou fazer com isso vou sentar em cima bicho você no mínimo que você podia fazer vazava para a imprensa carta vazada que o príncipe Harry recebeu quem foi que lançou isso é verdade mas sim a gente ainda tem um pedacinho aí tem um pedacinho muito interessante aí até o final Moira que a gente tem que terminar acabou acabou na pipoca não 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 tem mais não acabou não tinha mais então não foi não tem eu não tenho computador aqui comigo agora então a gente vai ter que deixar para a próxima é um pedaço bom então é um pedaço não o pedaço que eu vou falar assim meio desgranhado mas é maravilhoso então vai ter no no como é que diz no link principal é que ele acusa Camila de estar envenenando o marido para poder ela virar viúva e beber gastar toda a fortuna de duquesa tomando gin é exatamente isso que ele fala não critico então assim além dela ter todo esse know-how porque a Camila parece que ela é muito gentil com jornalistas né até pelo tanto que ela foi atacada durante tantos anos ela é muito gentil então ela tem aquele jornalista que quando ela quer vazar alguma coisa já é certeiro né então quem é que está fazendo essa denúncia é o denúncio ou é o Buse não o Buse né então assim para mostrar que ali dentro da família real ninguém presta né a Kate está sendo totalmente dominada e bico calado senão você não ganha nada e perde até não é nem a custódia mas assim a presença dos filhos né porque todo mundo sabe que como as crianças estão na linha sucessória muito próxima realmente se acontecer um divórcio quem fica com as crianças é a coroa não é a mãe o que aconteceu com com William e Harry né não ficaram com Diana ficaram com a coroa é então a Kate totalmente dominada o William é um bully né sai dando pregada em todo mundo atirando na cara de amante pulando o muro e dormindo com todas e isso é ou então com todos com todas e todos né segundo a sacudação é e aí e no caso da Camila Camila está de saco cheio mas isso aí a gente até falou né que a Camila sempre achou todas aquelas conversões de realeza ela não escolhe né ela queria muito mais viver na fazenda dela e cuidar dos cavalos dela isso aí a gente sabe como é que é como é que é que o Scooby chamou ela a largadinha a largadinha a passadinha como é que é aquela a rodadinha a rodadinha porque ela rodava todo mundo e largava a calcinha pela casa né é menina não sei se você sabe disso a gente tem aqui mas vou te falar aqui rapidinho uma série comentando esse último livro do Scooby que foi um negócio tão absurdo foi que nem os pernas a gente fez vários vídeos e ele conta que ela a criadagem sabia que ela estava fazendo o canguru perneta com o Charles naquele final de semana porque tinha a calcinha dela na casa olha a pessoa Vânia esse é um tipo de fofoca assim pão com ovo né isso é aquela fofoca então agora que ela já provou para todo mundo que ela conseguiu o patamar mais alto né depois de ser achincalhada durante anos não ser convidada para um monte de evento ou quando era convidada tinha que entrar pela porta dos fundos porque não podia ser vista entrando não sem motivo vamos deixar claro que ela também não é um alecrim dourado não nem um pouco mas aí então ela agora está no plot isso dá um livro cara isso dá um livro que ela quer dar fim ao rei para ficar com uma gorda pensão né e sei lá as garafas dela em paz né em paz inclusive ele disse como o cianeto está na tinta da caneta que ele usa lembra aquela confusão da caneta que vazava que ele tinha no dia de assinar lá o documento então que ela teve a ideia dali entendeu e começou sabe de onde ele tirou isso da Agatha Christie deve ter tido do cavalo amarelo porque o cavalo amarelo é uma uma coisa assim não vou nem contar aqui se você ainda não leu chama The Pale Horse é aquilo ali Agatha Christie também foi quando Agatha Christie descobriu o orégano que ela escreveu aquilo aquilo ali tem um negócio assim pena que eu não posso contar aqui que é coisa é mas é pois é gente então assim o Dan de novo hoje liberou todo esse artigo e ele resolveu realmente jogar a geleca a meleca no ventilador e está querendo derrubar todo mundo que derrubou ele né que ele foi derrubado eu te falar o Tex custou a a pegar isso porque quando a gente começou a gravar aqui então isso saiu na hora que eu estava almoçando então era tipo uma da tarde meio dia e meia uma hora e quando a gente começou a gravar aqui três e meia que começou a aparecer no Twitter então as pessoas demoraram a pegar isso ou elas estavam destrinchando e revisando e revisando as fontes ou elas entraram meio que opa finalmente é a verdade verdadeira pois é pois é se ele está esquentando os tamborins para entrar na na investigação da barriga de aluguel ou barriga falsa ou fertilização in vitro ou sei lá qual foi a forma que aquela primeira criança nasceu tá legal tá acredito eu que ele ainda está na investigação porque não é uma investigação fácil Moira não é porque todos os documentos é hospital daqui hospital dali é médico A B e C que na verdade não era aquele nome assim puf desapareceu é uma coisa assim a gente está falando aqui da barriga né das barrigadas é um segredo real não é real de realidade real de coroa é um segredo real exatamente você vê que agora semana passada retrasada porque que um enfermeiro foi pego tentando roubar o prontuário de Kate eles decidiram que era melhor ela vir a público e logo confessar o que era então assim cadê o prontuário do nascimento do arquibaldo cadê entendeu porque a a coisa da da invisibete eu achei assim muito estranho porque quando ela apareceu dizendo que estava grávida já era aquela foto do barrigão com a árvore falsa atrás foi assim puf né já estou de barrigão e aí depois ela gravou outra exatamente exatamente então no caso do do arquibaldo houve um crescimento tudo bem que de manhã a barriga estava grande de noite a barriga estava menor de acordo com a roupa que ela queria usar né porque assim a barriga tinha que ficar em destaque né então tem aquele vídeo né do puf a barriga que é achatada e depois puf esse vídeo maravilhoso esse vídeo tá então estamos esperando de coração aberto que um herói venha e traga tudo isso e o dia que a gente conseguir gravar esse episódio gente gente olha vou te tomar tomara tomara que a gente já possa fazer live tomara que a gente possa fazer live porque vai ser maravilhoso lavanda assim porque isso vai ser vai ser assim de cervejinha vai tem que ser tem que ser gente eu quero saber vamos fazer aqui tá eu sei que eu sempre falo isso vamos fazer aqui só dois minutinhos dois minutinhos tá vamos imaginar que é verdade que nunca houve gravidez que sempre foi fake e que aparece esse recibo disso a gente vai gostar a gente vai gostar vai por que a família real vai responder isso Vânia será que eles vão ficar mudos ai gente não sei assim porque eu já falei eu acho que eles tem como dar a volta por cima ficar mudo não tem como moira pelo amor de Deus eles vão ser massacrados por todos os lados até por quem é a favor como assim vocês não vão falar nada não tem condição pra mim é assim como é que botou essas crianças na linha de sucessão vai ser uma coisa tão escandalosa que até o primeiro ministro vai ter que se pronunciar cara porque entra diretamente na lei sucessória e lembrando que se for por agora esse primeiro ministro é é é é democrata não é é republicano perdão não sei não tá também não sei eu acho que é porque lá também eles tem dois partidos coloca aqui se você sabe de ser esse primeiro ministro que tá lá eu nem sei qual é o nome mas não tem esses nomes que eles usam é ele é indiano é o prefeito é mas o prefeito também é indiano eu acho enfim whatever se o o parlamento a maioria do parlamento hoje é republicana porque se for e vier esse escândalo ah Vânia ah Vânia isso vai ser aí realmente traz a pipoca porque o negócio vai pegar fogo mas gente é isso isso que queríamos ler pra vocês deixar vocês informadas notícia quentinha saindo do forno sempre que tiver uma notícia desse tipo a gente vai trazer pra vocês porque o casal e chaqueca merece todo o nosso aplauso toda a nossa consideração né e que tudo fique muito as claras né o nível de pessoas o nível de pessoas com que que eles são e com quem eles lidam tá infelizmente esqueça aquele Harry legal diante do casamento que fazia piada que era né super gente fina boa pra esqueçam era tudo uma uma fachada né isso quando ele não tava sob a influência da farinha ou do orégano né e ele simplesmente mostrou as guerras depois que ele casou porque ali a parceria é perfeita então nada de bom vai vindo ali gente nada de bom nada de bom e ela anda dizendo por aí quando ela apresenta o marido Harry meu marido é o próximo rei mentira verdade ela apresenta por aí agora quando ela vai em eventos que ela fala com crianças que não sei o que ela fala meu marido Harry é o próximo rei menina sabe de uma coisa que eu sei que a gente já parou já né já deu tempo aqui né uma hora e meia a gente tá batendo papo mas sabe o que eu fiquei pensando a gente não não viveu obviamente não havia rede social mas na época que o Edward renunciou ele será que ele fez essa guerra com o irmão também sim lembra do livro tá lá na resenha quem é do clubinho pode fazer um uma recapitulação em dois vídeos vai lá e ele fez ficar nessa sim porque ele achava que o George não era competente não só porque o George era gago mas porque não era competente ponto ele não foi preparado pra ser rei e ele tinha uma implicância enorme com a Elizabeth né que ele chamava ela de biscoitinho né e você vê que a tem a Elizabeth mãe né você tá falando a Elizabeth mãe sim e ela era gordinha baixinha gordinha exatamente e você vê que a a Betinha rainha tinha o fordo tinha o fordo e aí a coisa quando o cara do bigode começou a ficar muito famoso e tudo mais opa de novo ui já tá na hora de acabar quando o cara do bigode ficou famoso que aí o Edward ficou amiguinho do cara do bigode ele achava o George super incompetente no sentido assim George está levando a guerra pra Inglaterra porque se fosse eu no trono isso já tinha terminado né porque ele ia fazer acordo com o bigodudo né na verdade ele ia abrir as pernas pro bigodudo né mas ele então sim houve todo tipo de bullying em cima do George né de chamar George de ele ligava pro palácio pra falar com o George tipo pra dar esporro até que George parou de atender então assim ô colega você desistiu você teve todas as chances de direito de nascimento de estar aqui você abriu mão você ferrou com a minha família porque agora a minha filha vai ter que se preparar pra ser rainha né então assim se a mega acha que ela é reencarnação da Diana com certeza Harry é a reencarnação do tio do tio bisavô porque pra fazer Amy eles dois estão juntos é isso que a gente vai falar nesse nosso episódio que a gente tá ameaçando aqui um tempão e agora ficou pra depois da manhã sei lá né eu tenho uma teoria sobre isso porque que a história tá se repetindo tanto assim com essa família em cada geração beleza vamos fazer isso sim beleza gente então a gente fica por aqui beijo pra vocês até o próximo muito mais fofoca essa semana tchau tchau tchau